Olá, o Programa Fórum traz agora uma pergunta da Niravi sobre TV Digital. Ela está aqui com o William, não é isso, William? É isso mesmo, Tarsio. Durante o nosso programa, a Niravi mandou através do nosso chat a seguinte pergunta, André. Ela gostaria de saber qual será a contribuição da TV Digital para o processo de educação no Brasil? Como ela pode contribuir com a educação à distância, por exemplo? Muito, porque além de ela transmitir isso de maneira muito mais aberta, ou seja, enquanto a educação à distância tradicional é ponto a ponto, ela tem que estar localizada em um determinado local, as pessoas têm que estar em uma sala específica para ter o serviço funcionando, enquanto a TV Digital, qualquer pessoa que tenha aquela sintonia daquele canal vai poder receber aquela informação e vai poder dar a sua opinião sobre isso através ou da interatividade local ou da interatividade plena. Você imagina, por exemplo, quantos cursos de treinamento, cursos técnicos, cursos de mecânico, cursos de padeiro, cursos para que você vai ter todas as imagens e todas as possibilidades, inclusive para você voltar a informação, para você trazer aquela informação que você não entendeu de volta, para ao longo do tempo se formar num ofício e criar um ofício e ter uma profissão à distância. Eu acho que a televisão digital veio para servir, e nessa, muito mais do que o entretenimento, na área da educação e na área do serviço. Muito obrigado, André. E então faça como a Nirav Karam e acesse o nosso site e acompanhe quem serão os nossos próximos entrevistados. É isso aí. Muito obrigado por ter mandado essa pergunta a Nirav e vocês todos continuem ligados no fórum, que é o espaço de entrevistas da TV Unesco.